Oi gente, tudo bem? Bom, hoje estou mais uma vez aqui no Maracanã para poder hoje ver o jogo Flamengo e América Mineiro. Nós estamos em uma sequência muito boa. Está havendo muitas derrotas atrás da outra, infelizmente. Mas hoje, se Deus quiser, a gente vai acabar com essa zica. Vamos ganhar hoje, se Deus quiser, com um resultado bom e jogando bem. Mesmo assim, perdendo ou não, vou estar sempre aqui apoiando o Flamengo. Porque sou torcedora, torcedora do Flamengo. E é isso gente, torcedora do meu mega, vou estar sempre aqui apoiando. Bom gente, mas antes de deixar o seu like aí no vídeo, porque é muito importante. Se inscreva aí no canal, se você ainda não for inscrito. Estamos rumo aos 200 mil inscritos. Então aproveita e já se inscreve. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, nem esse, beleza? Então já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nada. É isso, então vamos lá. O que acontece? 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 O meio o campo todo no Cartola é o Flamengo. Só tem o Gustav Scarpa. Tá certo, tá certo. Valeu, obrigado. Valeu, tamo junto. Oi, tudo bom? Oi, gente, quem tá aqui? Finalmente, a gente quase não se esbarra, tá? A gente vem todo jogo, mas a gente nunca se esbarra. Nunca, nunca se esbarra. Hoje a gente se esbarou. Isso. Se não, acho que não vai dar certo. Ah, hoje tem que dar certo, né, cara? Tem que dar certo. Não aguento mais ver desgraça, Flamengo. Três pontos, só espero isso. Pode ser meio a zero, mas três pontos. Três pontos, pelo menos. A gente precisa. Precisamos. Tá bem mais cheio do que eu esperava também. É, eu achei que estaria mais vazio. Mas é isso. Você vai parar de ficar do meu tamanho, né? Vai ser no YouTube. 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 Tira o meu aqui, ó. Tira, tira. Aí, você segue lá no Instagram. Vê jogador. Vai ser no YouTube. Sai, né? Sai, rola. Fui. Oi, tchau. Ayrton Lucas nunca vai bancar pra Filipe Luiz, tá? É mingão, mano, é mingão. Mingão. Obrigado, Thiago. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu. Oi? É na E, né, Maria? A minha é? Mas pode entrar pela S, pode entrar aqui mais rápido. Eu acho que a ETH é só na minha amarela. É isso aí. Ó, agora, vamos onde? Ó, mais uma vez, mais uma vez. Não, eu não vou ficar até cansado de mim. Ó, 1 a 0 Flamengo, vambora. 1 a 0, você quer me matar do coração, turda. Eu acho que eu vou relente. Vambora. Vambora. Não, tem que quebrar essas dicas, tá sem conhecer ruim, sabe? Tem que quebrar isso. Tem que chegar e ganhar, hein? Um resultado bom. 2 a 0, 3 a 0. Eu imagino você que eu sou consciente. Enfim, vamos lá. Vamos nós para, agora sim, para dentro do Maracan. Para o nosso setorzinho. Esse aqui, meu bom. Por favor. Fechado. Cabigol se garantindo a nossa torcida. Quero ver lá, vocês vão ver o que que é o inferno. Ah, tomara que... Cabigol já deu um plano. Cabigol já deu um plano. Cabigol já deu um plano. Vamos lá. Obrigado, Cabigol. Valeu, tamo junto. Cabigol já deu um plano. Tá vendo, vai ficar lá vindo Maracanã. Ai, é muito ruim. Não tem que me arrumar. Vem. Vai. Tô, por favor. Não, é? Deu um plano. Que não sabe, que não sabe Nada Oi gente, estou aqui mais uma vez E você aqui mais uma vez Começou Dessa vez não vou comprar o copo dela Ela tem que comprar o copo dela, né gente? Mas não vou comprar porque ela tá atrasada Ah tá, então tudo bem Então ela não compra Tem que trabalhar agora, agora É agora, é agora Tem que ser agora, entendeu? Fala seu placar aqui 3 a 0 Pra cima gente, pra cima 1 a 0, fora Mas o placar dela tá ótimo também Gente, 1 a 0 é muita sofrência Ela quer me matar do coração Ela quer me matar do coração Eu gosto que eles estão bem de verdade Então, hoje Quem trouxe foi meu amigo O nome Quem é já antigo aqui no canal E aí, beleza? Quem é antigo aqui no canal Já viu o nome Aqui muitos e muitos vídeos Em 2019 principalmente Oi, tudo bom? Tchau, bom jogo Tchau, tchau pra vocês No setor norte é assim De encontro com princesinha E com um monte de gente inústria Olha que é essa assim aqui, ó Falei princesinha Manda um abraço pra galera da Urupo Rei Um abraço aí pessoal do Oruco Rei! Um beijo, somos uma nação! É tudo nosso, sempre! 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 Não importa se ele pegue, se eu acompanhar eu vou passar! Memo! 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 Valeu o beijo! Memo! Memo! Aí sim! Peguei no meu coração e te encheu o meu cantinho, ó! Memo! Chega você fala emけjeção! Tem aquele laden, ó! Tem aquele laden, ó! Tem aquele laden, ó! Dores que vai me! Lá é nesseASE que vai VOCauseBala! Gente, mano, tá já atalou! Tem aquele laden, ó! Tem aquele laden, ó! A CIDADE NO BRASIL 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 Isso aqui não é fácil, isso aqui é paquete Eleia, Oric�, Oricこれ. O que é isso? 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 O que é isso?